Olá internautas do portal www.daciorrabelo.com.br O site mais acessado de Arco Verde e da região Nós estamos na galeria Arte Arco Verde E vamos mostrar pra vocês a arte de um dos grandes artistas plásticos de Arco Verde Arnaldo Tenor Só pra vocês terem uma ideia, olha que peça belíssima Arnaldo desenvolve esse trabalho há muitos anos aqui em Arco Verde E é uma grande referência Vamos dar um passeio porque está cheio de turistas Época de São João E as pessoas vêm visitar aqui a galeria Pra conferir as peças desse grande artista São quadros, são mini quadros São realmente peças assim, especiais Que você tem que fazer uma galeria Uma visita aqui no Pátio do Secora Pra conferir todo esse projeto do Arnaldo Tenor Que está aqui, olha, recebendo a construísta Conversando com as pessoas Arnaldo, as pessoas são maravilhosas Obrigado Como é que você desenvolve essas peças que você faz Por exemplo, essa aqui, é de um papelão, né? Olha, eu estou trabalhando com material reciclado Eu pego um papelão, um jornal Eu criei uma máquina do trio da minha esposa E aí a gente, eu trituro o papelão, transformo em pó E estou fazendo essa massa que mantém o nome de Massa Arca E essa massa é muito resistente e todas essas esculturas, esses trabalhos, é utilizada essa massa. Arnaldo, todos os anos, ele expõe o trabalho dele, é convidado pelo governo do estado a mostrar o trabalho dele lá na Fenearte. E esse ano não poderia ser diferente, você vai estar de novo na Fenearte. Conta para a gente, para os nossos internautas, o que é que você vai mostrar na Fenearte. Tem surpresa? A gente está preparando uma estrutura com mais ou menos uns 5 metros de altura, que a partir de a medida começa a trabalhar firme, para que a gente possa colocar essa estrutura na Fenearte. E o tema da Fenearte esse ano é o cordel, é uma homenagem ao cordel. E Miguel Arraio de Alencar gostava muito do cordel, como o Pinto Monteiro, de uma homenagem, de um título de cabo da polícia para o Pinto Monteiro, para que ele pudesse manter a arquitetura. Então a gente está pretendendo fazer Miguel Arraio de Alencar com a escultura, lendo um cordel, uma homenagem ao cordel de Pinto Monteiro, ou de patativa do Açaré, para poder ajudar alguns desses poetas. Nós estamos mostrando para vocês o esqueleto do que vai ser o retrato fiel do ex-governador Miguel Arraio, que Arnaldo vai desenvolver, vai trabalhar, para mostrar aí na Fenearte. Vocês estão vendo já em primeira mão o esqueleto do que vai ser o ex-governador Miguel Arraio, né Arnaldo? Exatamente. E para mim é uma honra fazer isso, Nath. Miguel Arraio, quando eu entrei na arte, eu fui expor em São Paulo a convidado do governador Miguel Arraio de Alencar, na 15ª Feira Nacional de Arte, no Parque Miracuera, em São Paulo. E todos os artistas de Pernambuco, foram 30 artistas de Pernambuco, que foram para essa feira. E aí, era mando pela Sudene no governo passado, que a Sudene comprava as esculturas dos artistas e revendia nessa feira, Miguel Arraio, todos os artistas de Pernambuco, e conversaram com o governador pessoalmente, e disse que a obrigação do governador não era comprar peças da pista, era fazer com que o filho da pista vendesse o produto dele. E eu fui um deles que fui até, na época, a São Paulo, muito pago pelo governador do Estado, como que vendi muito trabalho, foi muito bom para mim, e agora eu quero prestar essa homenagem ao doutor Miguel Arraio de Alencar. Arnaldo, e sobre a sua galeria, muito visitada, com muitas obras, enfim, a cultura sendo mostrada na sua essência, através dos seus trabalhos, é muito importante, né? É, muito importante, porque, por causa disso, é um sacrifício para cada ano, que a gente venha colocar aqui a sua instituição, de mais pessoas convidadas, que tem artistas que aproveitam o que vivem, né, para fazer parte dessa população, portanto, prestar uma homenagem ao Caceldão, que é um grande escritório, que é um poder feito, falecido, já, com a obra dele, que também é a filha dele, que é a filha dele, e a filha dele, a filha dele, a filha dele, e a filha dele, a filha dele, não é só de Arnaldo Temório, é de outras pessoas, e a galeria é muito visitada, a gente tem um livro ali, que existe de pessoas, inclusive, de outros países, né, dos estados que vêm ver o Caceldão de Arculia, e todo ano a gente tem uma batalha grande para que a gente possa expor isso. Ok, deixa eu mostrar mais um pouco para vocês do que é a galeria aqui do Arnaldo, queria que o Arnaldo me acompanhasse, nós vamos mostrar alguns quadros, alguns trabalhos aqui do artista plástico Arnaldo Temório, nessa galeria que faz o maior sucesso aqui em Arco Verde, se você ainda não conhece, passa por aqui, dá uma prestigiada, dá uma conferida, porque realmente vale a pena, é um dos grandes artistas que Arco Verde tem, e merece todo o nosso aplauso. Olha só que esquadros lindos, que esculturas maravilhosas, super bem feitas, demora quanto tempo, Arnaldo, para você fazer uma escultura dessa? Uma escultura dessa, aproximadamente, dá-se, um, três a quatro dias, essas menores. Esse esquadro, eu passo rapidinho, que é em terceira dimensão, que retrata o Nordeste, a nossa região. Aí tem uns personagens, que é o... a Laúsa, o Papangu, essa daqui é uma escultura de Raul Seixas, que é a primeira escultura em tamanho normal, quem fez fui eu, ela está em Guia Tava, considerada a segunda maior praça da América Latina, que tem lá uma escultura, que é o rei do rock, Raul Seixas, que é a cidade dos abóis dele. Você gostou dessa escultura? Então, passa aqui na galeria do Arnaldo, ela custa 150 reais, muito barato, para um trabalho primoroso desse, e realmente vale a pena, você vir aqui construir, não só essa, tem outras do samba de coco, né Arnaldo? Tem, do samba de coco. Quadros maravilhosos também, delas lindas. Obrigado, viu Arnaldo? Muito obrigado, Dássio. Realmente, muito satisfeito de ter um site como o seu, fico feliz, e dar valor ao artista de Arco Verde. Felizmente, minha oficina não sabe dar valor, que Arco Verde nem. Mas, muito obrigado, por existir, esse site maravilhoso aqui em Arco Verde, que nos dá notícias maravilhosas, e quem faz isso também, e os artistas. E o Arnaldo acessa nosso site, Com certeza. Já me confidenciou aqui. Com certeza. Aliás, quem não acessa em Arco Verde, né? Quem quer ficar bem informado, tem que acessar a da Sra. Verde. É isso. Pois é, gente. Passem por aqui e confiram no Espaço Secora a galeria do Arnaldo, que está realmente excepcional, maravilhosa, cheia de coisas bonitas. É o portal daciorabelo.com.br na cobertura do São João de Arco Verde, 2011. Tchau,